O mundo selvagem é organizado e estabelecido por poderosos caçadores. Impala é muito procurado na dieta do predador. Vida frágil. As refeições assustadoras dos assassinos. Você quer saber o que aconteceu? Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal para assistir a vídeos da vida selvagem. E agora, junte-se a nós para assistir. 45 momentos que o Impala se torna café da manhã para predadores. Vamos? As leoas são caçadores bem-sucedidas. O Impala é caçado e morto por uma leoa do orgulho de salada. Ela trouxe para casa um delicioso café da manhã para seus filhotes. Os quatro filhotes do orgulho de Salala comem uma de suas primeiras mortes de Impala. Certamente, eles estão extremamente entusiasmados e orgulhosos de suas conquistas na caça. O café da manhã não poderia ser melhor. A Chita teve uma caçada bem-sucedida quando acabou de derrotar um Impala-cordo. Esconde suas presas nos arbustos e, com certeza, terá uma refeição deliciosa. A cena horrível fará seu coração doer. Um Impala escorregou na estrada e, imediatamente, foi vítima da Chita. A mal-fadada presa não foi só selvagemmente despedaçada pela Chita. Mas também os abutres correram para comê-la. Uma morte extremamente dolorosa. Cão selvagem versus Impala O Impala estava vagando até a praia para descansar. Mas os cães selvagens logo apareceram e o pegaram. Eles agem com força. Minutos depois, o Impala foi brutalmente dilacerado. O Impala tentou se levantar para lutar contra os cães selvagens. Mas não conseguiu superar as mordidas brutais de predadores famintos. Um leopardo subiu ao topo de um monte alto para observar o rebanho de Impala pastando no subsolo. Seu olhar já havia determinado seu alvo. O feroz predador entrou em ação. Correu como se tivesse voado em direção aos Impalas. A cena instantaneamente ficou confusa. O mal-fadado Impala foi capturado. O poderoso estalo do pescoço do leopardo matou a presa. É o momento em que o leopardo percebe e ataca um cordeiro Impala abandonado. É muito cuidadoso ao se aproximar de suas presas. O bebê falha completamente em detectar predadores perigosos. Pasta calmamente. E segundos depois, um salto decisivo ajudou o leopardo a capturar sua presa. Neste avistamento notável, vemos um infeliz Impala constantemente enfrentando o perigo. Este Impala foi pego por um crocodilo. Lutou bravamente para escapar dos dentes do crocodilo. No entanto, apenas alguns segundos depois, foi vítima de leopardos. Vídeo incrivelmente raro e inacreditável de um Impala dando à luz. Apenas para perder seu cordeiro recém-nascido para um leopardo momentos depois. Foi tão doloroso e desesperado. Até o predador hesita um pouco em pegar o cordeiro recém-nascido. Mas ele também precisa comer para viver. Essa é a natureza feroz da natureza e temos que aceitá-la. A fêmea do leopardo Norens içou o Impala para os escalões superiores da árvore-muralha para evitar os olhos de outros predadores. O leopardo parecia muito satisfeito com a refeição. Enquanto o leopardo tentava matar o Impala, este até começou a comê-lo vivo. Quatro hienas vieram e roubaram o Impala e também começaram a se alimentar dele enquanto ainda estava vivo. Eles não poderiam perder um café da manhã tão delicioso. As hienas costumam atacar por trás de suas presas. A maneira como essa hiena manipula o Impala não é exceção. Ele usa seus dentes fortes para segurar sua presa com força e atraí-la para ele. Rapidamente fez com que o Impala se submetesse e desistisse da ideia de fugir. Um leopardo faminto vaga pela floresta. Felizmente avistou um Impala correndo em sua direção. Uma fuga dolorosa para ambos. No final, o leopardo também tem sua própria refeição. Uma fêmea de leopardo observa pacientemente um rebanho de Impalas esperando por uma oportunidade de tentar caçar um. Olha o jeito que ela se move. Extremamente flexível e profissional. Perseguindo com sucesso e colocando-se na posição perfeita. Ela se destacou em derrubar sua presa. Enquanto alguns Impalas desavisados passavam por um predador incrível bem camuflado, um deles estava prestes a encontrar seu fim fatídico. Naquele momento, não havia palavras para descrevê-lo. Apenas espanto com o poder bruto da natureza. Uma batalha incrível entre um leopardo e um Impala com final feliz. Dois Impalas estão lutando entre si. Eles querem usar seus chifres para derrotar seus oponentes. A batalha estava acontecendo intensamente quando, de repente, o maleoa apareceu e correu para o meio da luta e agarrou um Impala. O predador teve uma boa viagem de caça. O Impala foi perseguido na água por uma matilha de cães selvagens. Foi levemente ferido pelos cães selvagens. Um leão surgiu do nada e imediatamente pulou na água para atacar o Impala. O pobre animal não teve tempo de fugir e foi rapidamente retirado. Os leões vêm beber água em uma represa. Foi um dia de sorte quando eles fizeram uma refeição extra. O Impala estava vagando até a praia para descansar, mas os cães selvagens logo apareceram e o pegaram. Eles agem com força. Minutos depois, o Impala foi brutalmente dilacerado. Cães selvagens africanos são conhecidos por comer suas presas vivas. Isso é feito para garantir que eles obtenham a maior quantidade de comida no menor tempo possível. O Impala tentou se levantar para lutar contra os cães selvagens, mas não conseguiu superar as mordidas brutais de predadores famintos. Um erro pode custar-lhe tudo. Infelizmente, este Impala cometeu aquele erro naquele dia quando saiu do rebanho diretamente para três guiopardos escondidos atrás de um cupinzeiro. Uma rápida perseguição de cerca de 100 metros se seguiu antes que as três Cheetahs prendessem o Impala. O coração deste bebê Impala quase bate fora do peito, enquanto tenta se esconder na frente de um carro de turistas longe de uma Cheetah faminta em seu filhote. Tudo realmente desmoronou quando o pior ainda aconteceu com este antílope. Não conseguiu escapar dos olhos do predador. Um crocodilo silenciosamente se esgueirou para um cervo indo beber. Depois de uma luta incrivelmente longa, o crocodilo perdeu o controle sobre o cervo e parecia que o crocodilo desistiu. O Impala precisava de um pouco de descanso, então ficou na água. Enquanto o bebê descansava, as tartarugas começaram a morder e mastigar as feridas causadas pelo crocodilo. Os únicos vencedores dessa interação foram os Cágados. As leoas são caçadores bem-sucedidas. O Impala é caçado e morto por uma leoa do orgulho de Salala. Ela trouxe para casa um delicioso café da manhã para seus filhotes. Os quatro filhotes do orgulho de Salala comem uma de suas primeiras mortes de Impala. Certamente, eles estão extremamente entusiasmados e orgulhosos de suas conquistas na caça. O café da manhã não poderia ser melhor. A Chita teve uma caçada bem-sucedida quando acabou de derrotar o Impala Gordo. Esconde suas presas nos arbustos e, com certeza, terá uma refeição deliciosa. A cena horrível fará seu coração doer. Um Impala escorregou na estrada e, imediatamente, foi vítima da Chita. A malfadada presa não foi só selvagemmente despedaçada pela Chita, mas também os abutres correram para comê-la. Uma morte extremamente dolorosa. Cão selvagem versus Impala O Impala estava vagando até a praia para descansar, mas os cães selvagens logo apareceram e o pegaram. Eles agem com força. Minutos depois, o Impala foi brutalmente dilacerado. O Impala tentou se levantar para lutar contra os cães selvagens, mas não conseguiu superar as mordidas brutais de predadores famintos. Um leopardo subiu ao topo de um monte alto para observar o rebanho de Impala pastando no subsolo. Seu olhar já havia determinado seu alvo. O feroz predador entrou em ação. Correu como se tivesse voado em direção aos Impalas. A cena instantaneamente ficou confusa. O malfadado Impala foi capturado. O poderoso estalo do pescoço do leopardo matou a presa. É o momento em que o leopardo percebe e ataca um cordeiro Impala abandonado. É muito cuidadoso ao se aproximar de suas presas. O bebê falha completamente em detectar predadores perigosos. Pasta calmamente. E segundos depois, um salto decisivo ajudou o leopardo a capturar sua presa. Neste avistamento notável, vemos um infeliz Impala constantemente enfrentando o perigo. Este Impala foi pego por um crocodilo. Lutou bravamente para escapar dos dentes do crocodilo. No entanto, apenas alguns segundos depois, foi vítima de leopardos. Vídeo incrivelmente raro e inacreditável de um Impala dando à luz. Apenas para perder seu cordeiro recém-nascido para um leopardo momentos depois. Foi tão doloroso e desesperado. Até o predador hesita um pouco em pegar o cordeiro recém-nascido, mas ele também precisa comer para viver. Essa é a natureza feroz da natureza e temos que aceitá-la. A fêmea do leopardo Norens hissou o Impala para os escalões superiores da árvore-muralha para evitar os olhos de outros predadores. O leopardo parecia muito satisfeito com a refeição. Enquanto o leopardo tentava matar o Impala, este até começou a comê-lo vivo. Quatro hienas vieram e roubaram o Impala e também começaram a se alimentar dele enquanto ainda estava vivo. Eles não poderiam perder um café da manhã tão delicioso. As hienas costumam atacar por trás de suas presas. A maneira como essa hiena manipula o Impala não é exceção. Ele usa seus dentes fortes para segurar sua presa com força e atraí-la para ele. Rapidamente, fez com que o Impala se submetesse e desistisse da ideia de fugir. Um erro pode custar muito caro. Infelizmente, este Impala cometeu esse erro hoje quando saiu do rebanho diretamente para três guepardos que estavam escondidos atrás de um monte de térmidas. A cena horrível fará seu coração doer. Um Impala escorregou na estrada e imediatamente se tornou presa do guepardo. A infeliz presa não só foi despedaçada com selvageria pelo guepardo, mas também abutres. Se apressam para comê-la. É uma morte extremamente dolorosa. O Impala estava atravessando a margem para descansar, mas os cães selvagens logo apareceram e o pegaram. Eles agem com força. E minutos depois, o Impala foi brutalmente despedaçado. Este Impala lutou arduamente até o fim amargo para manter sua vida, apesar de suas lesões terríveis recebidas de uma matilha de cães selvagens famintos. Olá pessoal, bem-vindo ao Jornada Selvagem! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Qual foi o momento mais legal? Escreva na seção de comentários abaixo. Todas as suas contribuições são bem-vindas. E agora clique aqui para assistir aos próximos vídeos incríveis. E clique aqui para se inscrever em nosso canal. Vejo você no próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho